Fala pessoal, beleza? Bom pessoal, estou com um computador aqui, um computador um pouquinho antigo com sistema operacional Windows 7 e vou mostrar para vocês como que você cria um ponto de restauração no Windows 7, mas o procedimento também serve, é bem semelhante com o Windows 10, Windows 11, você criar um ponto de restauração para que quando o seu Windows der algum problema, você consiga voltar. O ponto de restauração nada mais é que um ponto no tempo, então por exemplo, deixa eu explicar melhor, seu Windows está funcionando perfeitamente agora, você cria o ponto de restauração quando o seu computador está funcionando bem, então ele faz um ponto no tempo, ele faz tipo uma espécie de uma cópia, vamos dizer assim. Aí, vamos supor que no futuro o seu computador dê problema, fica lento, fica travando, o Windows se corrompe, um programinha que você mal instalou, começa a se cair o seu sistema. Como você fez o ponto de restauração no momento que o Windows estava bom, você pode voltar a restaurar o seu Windows, você pode voltar nesse tempo que você criou o ponto de restauração, beleza? Então é bem útil você criar ponto de restauração quando o seu Windows está funcionando perfeitamente. Deu algum problema no Windows, você pode voltar aqui e restaurar o seu computador porque você criou o ponto. E se mesmo não estiver nem entrando no Windows 7, você desliga o computador, liga o computador apertando o F8, você vai entrar na tela de reparação do Windows e vai conseguir restaurar esse ponto de restauração que você criou. Eu vou deixar um vídeo aqui na descrição, pessoal, que mostra aí como que você acessa essa tela que eu estou falando aqui para vocês, para você poder restaurar. Então você pode restaurar dentro do Windows, porque você criou o ponto, então o seu Windows ecou. Mas se você pelo menos está entrando no Windows, você consegue restaurar por aqui. Pô, Paulo, meu Windows ecou de uma forma que eu não estou nem entrando no Windows, mas eu lembro de ter criado um ponto de restauração. Então você desliga o computador, o Windows 7, né? Liga e vai apertando F8 para você entrar na tela de recuperação, que tem um vídeo aqui na descrição que eu vou deixar para vocês ensinando. Bom, e para criar o ponto, que é o intuito desse vídeo, você vai aqui no menu iniciar, clica aqui no menu iniciar, onde eu estou com a setinha aqui, e digita ponto, escreve ponto, que já aparece aí, criar ponto de restauração. Você clica aqui, clica aqui em criar, pessoal, criar, coloca o nome, novo ponto. Geralmente eu coloco a data, tá, pessoal? É importante você colocar a data, por quê? Porque aí você vai lembrar o tempo que você criou o ponto. Então você pode colocar aqui a data, por exemplo, 02 do 9 de 22. Nessa data meu computador está funcionando perfeitamente. Aí eu crio o ponto. Espera um pouquinho. Demora um pouquinho, pessoal, mas não é muito não, tá? É um minuto, dois minutos, no máximo. Às vezes nem isso. Ele vai criar um pontinho aqui, ó. Então se mais para frente meu sistema operacional der algum problema, eu posso restaurar ele, porque eu criei esse ponto. O Windows cria pontos automaticamente, pessoal. Mas é bom você criar esse manual, porque às vezes o Windows pode pular um período muito grande de ponto, tá? Então, por exemplo, ele cria um ponto hoje, só vai criar daqui a algum tempo. Então ele tem um período muito grande. Então é bom você fazer manualmente. Ou às vezes ele não cria também, tá? Às vezes a pessoa tenta restaurar aqui, como ele não fez nenhum procedimento agressivo, nenhuma atualização, nada. Então o Windows só cria ponto automático quando é feita uma intervenção no computador. Entendeu? Então é muito bom você, para garantir, criar o seu ponto manual, que é o que eu fiz aqui. Agora você fecha. Aí quando você precisar restaurar o computador, nossa, meu Windows é o problema, tá muito lento. Você volta aqui nessa mesma janela, clica em restauração do sistema. Vai avançando e você vai achar o seu ponto aqui, ó. Já até tinha criado um hoje para testar aqui, né? Funcionou. Então eu acabei de criar mais um aqui, ó. Tá vendo? Aí se eu ficar clicando em avançar, em avançar aqui, para concluir, ele vai restaurar meu computador, meu computador vai reiniciar tudo certinho, ele volta no estado anterior desse ponto que eu criei. E esse sistema aí, pessoal, não é para perder arquivos, tá? Ele não interfere nos seus arquivos, é só nas configurações do sistema mesmo, do sistema operacional. As suas fotos, suas músicas, é para continuar, tá? Ele não vai pagar, não vai deletar. Mesmo as fotos que você salvou hoje. Você cria o ponto uma semana atrás, mesmo as fotos, os arquivos que você salvou hoje, eles continuam, beleza? No máximo, pode ser que um programa ou outro pare de funcionar. Programas, né? Mas arquivos não é para perder, não, ok? Então você pode vir aqui, ó, quando der o problema, digitar ponto ali, ó, no Windows, ponto, ponto de restauração, e restaurar o seu sistema, porque você criou um ponto, você fez uma manutenção preventiva, né? Quando o seu computador estava ok, você criou um ponto, então se ele ficar zicado com o passar do tempo, você pode voltar aqui. Se zicar de uma forma que você não consiga nem entrar no Windows, eu vou deixar um vídeo aqui na descrição que ensina a tela de F8, onde você acessa tudo para poder recuperar o seu sistema, que vai ser nessa mesma janelinha aqui, vai aparecer essa mesma coisinha aqui, tá? Para você reparar. Assiste o vídeo aqui na descrição se você não está entrando no Windows, mas você acha que tem um ponto de restauração que pode te salvar, tá? Lembrando, Paulo, mas eu não criei nenhum ponto, então eu não devo ter. Lembrando que o Windows também cria, tá, pessoal? Quando você vier aqui, ó, para restaurar o sistema, seja por aqui ou seja pelo F8, né? Você pode clicar aqui, ó, mostrar mais pontos de restauração. Então, às vezes, ó, quando você faz uma instalação de um programa, o Windows cria pontos também. Você pode voltar nos pontos do Windows, beleza? Mas para garantir, é bom que você crie o seu próprio ponto. Bom, pessoal, já dei o recadinho. Lembrando que o vídeo que mostra como que você acessa essa tela de recuperação pelo F8, vai estar aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado, beleza? Vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, deixa o seu like, um forte abraço, falou!